Capegaon esteve aqui, meus dois me regem a papai, papai, açúcar, vovó, meus dois vim tem a mim. Passe bem ou passe mal, mas tudo no mundo é passado, amará, água de bebê. Eeei, água de bebê, camarada, eeei, Aruande, eeei, Aruande, camarada. Que vai fazer? Eeei, que vai fazer, camarada, eeei, um tapoê, camarada. Eeei, viva meu mestre, eeei, viva minha mulher, camarada. Ei, seu mestre, ei, ei, o mestre, camarão Ei, viva os mestres, ei, viva os mestres, camarão Ei, dá volta ao mundo, ei, dá volta ao mundo, camarão Oi, sim, 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 oi, não, não, não Oi, sim, 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 oi, não, não, não Oi, não, 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 oi, sim, sim Oi, não, não, não O moleque é tu, o moleque é tu, o moleque é tu. O moleque é tu, o moleque é tu, vou dizer minha mulher é Paraná, A capoeira me deixou em Paraná Paraná, Paraná, Paraná O que é que sabe, oh iaia, esquece a minha camara Paraná, Paraná, Paraná Quem quiser saber meu nome, oh iaia Quem quiser saber quem troca Paraná, Paraná, Paraná Paraná